Nazaré Há anos no entudo, há desfil na marginal, são dois dias de encanto, haja chuva ou vento a pau. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar, com sua bicicleta, continua a pedalar. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar, com sua bicicleta, continua a pedalar. Nazaré Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar, com sua bicicleta, continua a pedalar. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar, com sua bicicleta, continua a pedalar. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar. Já andar o barco honor, e a música a tocar, lá vem o homem do rar, mais um ano a desfilar.